Eu percebo que é crescente pessoas que celebram o falecimento e o sétimo dia E sabe o que é a causa? Covid É câncer, visita Senhor Visita Senhor as pessoas que estão fragilizadas pela morte Com medo da morte, tira o medo da morte, Senhor Mas que haja cuidado, Senhor Conforte aqueles que estão ilutados, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão desempregados Visita Senhor lá o hospital São José em Fortaleza que está acompanhando o Rede Vida Evangeliza Minha amiga Maria de Jesus Visita Senhor as casas Visita Senhor as casas que estão agora acompanhando o Rede Vida Evangeliza e na presença do Jesus Visita Senhor os hospitais, as enfermarias E já clamo Senhor por intercessão de São Bento, nos ajude na libertação Por intercessão de Nossa Senhora, ajude-nos Mãe Ao povo a se libertar Nossa Senhora Mãe, valei-nos Nossa Senhora Ajudai-nos Nossa Senhora Socorrei-nos Nossa Senhora, Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Senhor Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Na presença do Teu Filho Mãe Ele que noladeu na cruz Senhor Jesus, Tu deste a Tua Mãe como Nossa Mãe E é por isso que nós clamamos a Ela Nossa Senhora do Carmo Nunca se ouviu dizer Que alguém tendo recorrido a vós Tenha ficado desamparado Com confiança, Mãe Peça Teu Filho por nós Nossa Senhora Peça Teu Filho por nós Senhora Peça Teu Filho por nós Fortaleça os fracos Os indefesos Os cansados Ó Jesus Se as nossas preces são imperfeitas Marcadas pelo pecado Marcadas pela nossa fragilidade Receba as nossas intenções pelas mãos de Tua Mãe Receba as nossas intenções pelas mãos E pelos rogos de Tua Mãe Deus com um celeiro Legenda Adriana Zanotto